E fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas, tô aqui pra mais um vídeo, eu já tô aqui um vídeo pra como você fazer um intro em 3D E você vai precisar desse aplicativo aqui, o Pixel Lab e o Kine Master, eu vou deixar os dois aí na descrição pra vocês baixarem Então tá, primeiro você vem aqui no Pixel Lab Ixi, tá vendo aqui que eu tava tentando fazer um intro aqui em 3D, que vai ser ainda o principal do canal, eu já fiz ela Então tá, ó, você vai começar aqui, ó Você vai começar aqui nessa página aqui, você vem aqui em 3D Se aparecer aqui, só clica em OK Essa pressão, não sei, que chato Então você vai vir aqui nesse Azinho aqui Vai vir aqui Clica nesse New Test aqui Clica em Editar Põe o nome do seu canal Ou de quem você quiser, sei lá Se você não quiser pôr o nome do seu canal Você põe qualquer coisa, então Então tá, vou pôr o meu nome aqui, tudo em maiúsculo Clica ali em OK, ó lá Dá pra ver que já deu certo Então agora eu vou escolher a fonte Você vem aqui, aqui, aqui Tá vendo esse AB aqui Você clica nele, aí você vai escolher uma fonte aqui Tem essas línguas aqui estranhas aqui Deixa eu ver Achei uma bem legal aqui Aqui, ó, foi essa daqui, ó Gostei dessa daqui, ó lá Tanto que eu fiquei louco Então agora Você vem aqui, ó Vem aqui em Sombra Desabilita Clica ali na classificação Vem Sombra Interna Desabilita O seu vai tá desabilitado O meu já É... Como é que ele fala? É... Eu já tirei Li tudo Aí eu com... Ah, eu não mostrei a intro Peraí Eu vou dar um cortezinho aqui, ó Que pra quando eu tiver lá na intro Voltei aqui, galera A intro é essa daqui, ó É verde Essa foi a intro Então deixa eu voltar aqui no Pixel Lab E... Isso é desabilita Essa daqui, não Peraí Agora você vem aqui em Contorno E escolhe uma cor A minha tem aqui um monte Porque eu já fiz Então como a minha é verde Vou deixar aqui no verde Aqui, ó Deixa eu ver Ficou legal É, ficou Ficou legal Vai Você vai arrastar pra cá sim Vem aqui em Cor E escolhe Deixa eu ver Vou escolher um verde aqui Agora eu vou escurecer ele Como é entre... Olha lá, ó Não ficou... Não ficou muito legal Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Mais um pouquinho aqui pro claro É, sim Ficou legal Agora você vai vir aqui em Rotação 3D E vai deixar ele em um ângulo reto Aqui, ó Eu pretendo você deixar Esse daqui no 13 E esse daqui no 6 Tipo assim, no 6 mesmo Aqui, ó Sim Agora clica aqui E agora você vem Deixa eu ver Agora você vai clicar nesse Aqui, nessas duas folhas aqui Agora você vai clicar aqui em transparente Agora você vem aqui nesses três pontinhos Exportar imagem Salvar na galeria Agora você vem aqui no A de novo Vem aqui... Não, clica aqui no texto aqui primeiro E você vem aqui em rotação em 3D E coloca ele mais ou menos aqui, assim Agora tem esse texto em 3D, ó Se você quiser desabilitar ele Ele fica assim Eu acho muito feio Então eu vou deixar aqui, assim E vem aqui Exportar imagem Salvar na galeria Tá, agora a gente vai lá no Canemaster Agora você vem aqui nessa bolinha aqui, ó E clica aqui em projeto vazio Agora você vai clicar aqui em midi aqui, ó Vai vir aqui em download Escolher a sua... Sua intro Você vem aqui no começo E agora você vai dar play Nonde que explode a bolinha aqui, ó Aqui, ó Sai daqui, ó Que é aqui Você vem aqui em camada Imagens Pixel Lab E agora pega as suas imagens Aqui que você fez Deixa mais ou menos assim aqui Aumenta ela de tamanho Vem aqui, aproximar imagem Estouro Não Que vai Ó, bora ver como é que ficou Agora você vem aqui no outro estouro Se a sua tiver É, perigo É, perigo Peraí, vai só mais um pouco Aqui, camada, imagem, pixel Lab Escolhe essa imagem aqui Agora, como ela ficou muito Adiante do final Vou pôr ela mais um pouquinho Pra ela sumir depois Bora ver como é que ficou Ah, esqueci de alguma coisa aqui Você vem aqui nas duas E vem aqui, afastar a imagem Diminuir Faz nas duas Diminuir Agora sim vai ficar mais legal Esse daqui eu esqueci de pôr estouro Boa, Nikkos Então tá, agora a sua intro tá pronta Eu vou agora só clicar ali Vem aqui na sua intro Vem aqui no negócio que compartilhar Agora como que ela é pequenininha A intro é pequena Eu ponho aqui em alta definição 720p Taxa de quadrados 30 Aí o seu vai estar mais ou menos aqui assim Aí eu posso pôr no máximo exportar Se você quiser tirar essa marca d'água É, fica Deixa eu ver Fica com o nome KineMaster Tipo aqui assim, ó Aí você clica aqui Vou dar um cortitinho aqui E pronto galera Aqui você já fez a sua intro Aqui ó Eu vou Eu vou Vem aqui ó Fotos Aqui Esporte Deixa eu ver Deixa eu ver se é essa daqui Que eu fiz Agora É, então aqui ó Pronto Essa intro tá Pronto Ah sim Eu vou deixar Essa intro aqui Que eu fiz aqui Com ela aqui Na descrição Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo